boa tarde galerinha do teu youtube meu nome é daniel começando mais um vídeo para o canal e já vão deixar um like nesse vídeo curtidas comentários aí ó fazendo mais uma filmagem muito bonita e ó que a nossa vídeo vai ser o mesmo mas tô filmando e aí ó e tão gostando dos vídeos que eu tô botando aí nós vamos deixar um like comentário e aí ó o vídeo ó ó ó pra lá vai santo antonio e de tudo aqui a roça mostrar um pouco os moros ó aí ó isso aí ó mostrando um pouquinho da natureza de novo ó meu deus caminhão passando aí ó vamos dar uma caminhada um pouco aí mostrando um pouquinho as coisas aí ó aqui ó aqui é firma um pouquinho de tudo chão aí mostrando a erva ó se é a erva tererê que nós faz chimarão aqui tem uma placa ó tudo um pouco e é isso aí ó poste de luz tudo um pouco céu limpinho aí fazendo vídeo ó aí ó ó aí ó ó vou voltar um pouco pra cá vai lá pra firma ó e fazendo vídeo de ver se é isso aí ó ó toda a estrada de chão toda a estrada de chão ó ó pouquinhas coisas que eu tô mostrando aí ó eim ai ó é um pouquinho as coisas que eu tô mostrando aí ó e vamos gravar uma filmagem e não a nossa natureza e aí ó Comprei uma câmera Fazendo vídeo com ela Às vezes com o telefone Pouco tudo Aqui esse caminho vai lá Para Santo Antônio A vila do Ali tem uma vila ali para baixo Tipo uma vilazinha Olha o ônibus Aí ó E eu estou mostrando Só a natureza bonita Não estou mostrando vídeo Feio Mostrando como é a natureza Ó E isso aí Fazendo vídeo Careta passando Aí ó Fazendo de tudo um pouco Mostrando aí Então tá galerinha Eu vou ficando por aqui Já vão deixar um like nesse vídeo aí E comentário também Filmando a natureza Como é que é a nossa natureza Por isso Fui Fui